O time do Pachuca vem fazendo. Olha o Pato, faz o lançamento pro Yardley, chegou dentro da área, foi pro chão, é penalti! Penalti para o Internacional! No lançamento do Alexandre Pato, o Yardley chegou no meio dos dois zagueiros. Alegria no banco, alegria em campo, alegria nas arquivancadas. E aí o atrandezinho e o cartão amarelo para o jogador do Pachuca, você tá revendo o lance. E aí, Renato Marcília, foi penalti? Completamente atabalhoado, se jogou com as pernas pra cima do Yardley, com o corpo, derrubou o jogador internacional, não chegou nem perto da bola. Alex é o encarregado da cobrança, chance do Internacional perto da marca dos 30 minutos. Todo mundo em pé no estádio Beira Rio. O juiz chama atenção ali pra invasão, pra risca da grande área. Lá vem o Alex, perna esquerda, paradinha, batida! Gol do Inter! Alex, com direito à paradinha, com direito ao goleiro bater na bola, faz ela ir pro fundo do gol. 30 minutos de jogo, estádio Beira Rio explode de alegria na noite fria de Porto Alegre. 1 para o Internacional, 0 para o Pachuca. Paulo César Vasconcelos. Uma cobrança com o estilo de um jogador que tem estilo. O Alex, o autor do gol, Rubens Cardoso, tem posição ali pro cruzamento. Lá vem a bola, falhou o Cabreiro, olha só o Brafato, bateu no zagueiro, voltou pro Wellington Monteiro. Pinga! 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 Foi uma sequência de tentativas no cruzamento que veio da esquerda com o Rubens Cardoso. O Pato tentou uma vez, a bola bateu na zaga, voltou. Wellington Monteiro recuperou e ajeitou pra batida do Pinga, que colocou lá no cantinho. Na marca dos 4 minutos, o Internacional amplia. Inter 2, Pachuca 1, Paulo César Vasconcelos. Tocou de cabeça ali o Cabalheiro, chegou rasgando o Rubens Cardoso. Deu certo, o Pato dominou, foi pra dentro da área, tanta fita, vem a batida! Gol! Do Inter! Alexandre Pato! Tudo começa com um domínio espetacular de bola. Ele bate com o lado do pé e vai pra dentro da área em velocidade. Olha pro goleiro e na saída do goleiro. Artilheiro que é, fez a fita, bateu de perna esquerda pra marcar o terceiro gol. Na marca dos 19 minutos, Alexandre Pato, Internacional 3, Pachuca 0, Paulo César Vasconcelos. Por conta das duas oportunidades que perderam anteriormente, Alexandre Pato sempre viu estar incomodado. Afinal de contas, ele teve a chance de definir mais desse jogo e não conseguiu. Olha a roubada ali, bola ali do Pinga, chegou pra dentro da área, puxou pro pé direito, tem outra bola na área. Olha o toque pro Mosqueira, gol do Internacional! Mosqueira contra! A bola foi lançada pra dentro da área. Jogadores do Pachuca deram uma vacilada porque havia duas bolas no campo, né? Uma em jogo e você vai ver ali, ó. Tinha uma outra bola dentro da grande área. Lança irregular. No cruzamento do Pinga, o Mosqueira pra não deixar a bola chegar no Pato, empurrou pra dentro do gol. Quarto gol do Internacional, vira goleada! O Pessoa fez uma firula ali pra dizer que tava machucado, só pra disfarçar, né? Agora o Marcelo é pior é saber que esse hábito ser a Copa América. É, e se preocupa. Vai terminar o jogo. A pita Sérgio Pessoa, o Internacional é campeão da Copa Sul-Americana. A pita se torou a rádio Internacional. Festa de mais de 51 mil torcedores no Beira-Rio e certamente de milhares por todo o Estado, por todo o Brasil. Festa de e childcare partida. de турEU. Agora só nos dAhfromada, floating no Pato, ladyner da Pan.